Aham, blá 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 blá, aham, um hit, tá bom, tá bom, tá bom. O Gag Studios precisa de um hit, senão a Ali revoga a nossa carteirinha de competição. E o que que vai nos engajar? Já sei, uma boa rivalidade de paper drags. E quem será a dupla responsável por esse top 1 na Billboard? Bem, vamos ouvir essa demo aqui. Uma cabeçura detalhada e um ovo minimalista. Parece promissor. Ai, Lila, por que me botaram justo com essa xixa? Jura? Essa daí só sabe servir baixaria, kakura. De Lash Oeste, meu nome é Silio Eite, a rainha dos detalhes do SS da Finesse. Maximalista com olhos de estrelinha, meu render é divino e ela só entrega linhas. Extravaganza, sempre inesquecível, chamou tanto a atenção que você fica invisível. Bota um minstamp e vê se chega no meu nível. Essa coroa você nunca vai sustentar. Sua careca é muito lisa, vai escorregar. É vitória do exagero, pode apostar. Tem que ter muito mais camadas pra iluminar. Say that shit, better watch your back. Mas é sempre mais, isso aqui é drag. Say that shit, better watch your back. Better shut your mouth, better go and hug. Yeah, say that shit, better watch your back. É tão sem graça, você sempre tá flat. Yeah, say that shit, better watch your back. Minimalist in tries, yeah, we stay on track. What's up, it's Duck Shoe, hi. Minimalist queen with a minimalist eye. I don't really care for looking messy. Clean lines, great looks is how they see me. Simplicity is the key to my luck. Ali the judges, gang always keeping them rough. So take some notes and you'll give it a try. Cause I know minimalists say hi. Mas tu não vai ser rai no gag, gag. Meio traço eu te deixo em trague, trague. Maximalismo é um gag, gag. Lidar o i, você me segue, segue. You render an idea, but the tear of luck. Simplicity is your game, but you look like a fuck. Cause there's always a big problem that you're doing a lot. But my cell is numero uno, so just give me a spot. Vem cá, o seu look entregou. E eu vou me inspirar. Uh-uh, not before we slay in gag race all stars. Esse talento não se mede, mede. Essa careca até que serve, serve. You will put you slay in gag, gag. The other girl is looking whack, whack, damn. Say that shit, I've got your back. Peter, emociona, pronta pro combate. Better say that shit, I've got your back. Still looking like a queen, ready to attack. Yeah, say that shit, I've got your back. Vai te impressionar, então só assim. Yeah, say that shit, I've got your back. Yeah, we're looking through this slang like that. You better watch out, we're both here to insinuate that you were so far from queens. So different style, so I guess we're meant too late to befriend. Then we'll just pretend. Hate, 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 hate and know her. Oh baby, she's just the best. She's living inside my head. Love, 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 love. And adore her. So I try to hate these dads. We'll never be confident. Então tá bom. Talvez essa dupla que veio da escola direto pra vida possa render um pouquinho. Eu sou uma boa. Da que boa. I don't know what. Yeah. Leg first, it's a leg reveal. The Brazilian pringa coming to Brazil. I'm so young, fresh off season five. This old Kakuta could never survive. Desde a season 1, cutanala, buta, mamacita, fala, a novato escuta. Bota a perna aqui, que é uma manha puta. Não tem janelinho, pra quem debuta? E vou Nicky Bang, guardiça. Eu só falo, Merry's for Merry Christmas. I don't want to have to tell you, you're old, but you're fucking bladder uncontrolled. Aqui não tem, me ver stressado e tudo. Não sou caridade pra te dar ajuda. Winter comes along with this new cover. You can call it Tona, cause I'm a end summer. Hey! Eu votei pra vencer. Guess I'll have a charity. No, you won't. You can't do what I do. Guarda-lingua de a cor, parece um cururu. Não há quem, me supere. Talk to her, you say you can't be your sugar daddy. Não há quem, me supere. Talk to her, you say you can't be your sugar daddy. Verão que delícia, nós sombrinhos. Essa gringa fogata logo faz o brilhinho. I'm a good shepherd, please call me mother. I'll merrily lead you my name to the slaughter. O cabelo é lindo, sei que te espira. Your wigs are so bad, go bald like pita. Don't like gorilla, I'm the new Anita. This revela essas penas, meus de coro, pita, vai! Meu peito é duro, não tenho uma estria. I wanna stab my eyes every time I see ya. I even get trapped with each and every idea. Mona, vai pra terapia. Tu servindo loucas como eu queria. Your designs are worse than diarrhea. I'm the pretty one, I can guarantee ya. Bicho, I'll take a fire, some niopia. Tu não chega, I'm in space. You don't fit in the cast, but it did it no best. Well, my legacy is bigger. I'm putting like 30%. There's nothing left to say. I'll win and derrubar you. Wanna make out? Just call me. É, claro que o melhor ficou pro final, né? Duas fashion queens vão saber entregar uma boa rivalidade. Chega, irmã, vem aqui, tô mais um roll. Nesse look espelhado te salvou. Eu não tenho culpa, sei lá que não te ajuda. Seu fashion tem se é crazy. Tá de palhaça no promo, acertou. Mas a piada é a staff que encontrou. Vem com esse render. Tu ganha nem dá pire. E ela usa o pentei, yeah. Glitch, olha aqui, tenho o pí pra tu copiar. Silhueta repetida, não vai colar. E a coitada com safe já vai chorar. Ela vai mais que na hora da arrasar aposentar. Cadê a Miranda pra vir te ajudar? Olha o safe. Fashion queen vai ter que provar. Estética não dá pra durar. Melhor que outras queens copia. Acho que eu vou chorar. Foi ofensivo. Quantos anos tem? Quantos anos tem? E conceito tem? Conceito cê tem. E coroa tem? Coroa cê tem? Eu acho que não. E essa tu não ganha. Amigo, o briefing aqui é o que vou ler. Porque além de brega, não sabe entender. Eu faço outro olho. Se tu for top de novo. Vem ser o suit and a marry. Ei minha velha, olha aqui, eu vim te perguntar. Como tu fez pra purgar te roubar? Não se preocupe, essa fama já vai passar. Depois disso ninguém vai mais lembrar. Dos looks que tu criar. Ai que azar. Meu fashion pano não vou passar. Mas pro Whenton vai me arrastar. Só assim pra você ganhar. E meu look da semana, Miranda faz também. Outra você tem, outra piada você tem. E outro olho tem, outro olho você tem. E um cê tem, um um cê tem. Se não me roubarem, essa semana vem. Maga dá pra amar, tá dá pra amar. Solita dá pra amar, tá dá pra amar. Eu amo te odiar, amo te odiar. Odeio te amar, odeio te amar. Ah, tá. Não, não, tá tudo errado. Não temos palácio, não temos hit solo. Só temos três duplas brigando igual a Flora e a Donatella. Quem que vai salvar o Gag Studios? Isso, são elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri